Olá, meu nome é Fabiana e eu estou ajudando numa campanha para apoiar uma mulher imigrante que mora num país da Europa, uma artista plástica, uma pessoa muito querida que está vivendo uma situação de limitação financeira, de violência doméstica, violência de abuso psicológico dentro de casa. E em respeito a muitas das mulheres que já passaram na minha vida, que eu já conheci amigas, que já viveram situações desse tipo, eu dessa vez não deixei passar, eu quero ajudar essa pessoa e sabendo que muitos de vocês, muitas de vocês talvez já tiveram a experiência de ter alguém muito próximo vivendo isso, por mais que a gente acione redes de apoio públicas, ONGs, organizações de apoio, existem ajudas financeiras que são necessárias para essas pessoas e no caso dela ela tem que fazer um tratamento de saúde, física e mental, ela não está conseguindo trabalhar nesse momento, então ela está estudando e ela está tentando fazer freelancers e trabalhos, mas tem sido muito difícil, então para que ela pelo menos possa ter a segurança de primeiro se mudar, ir para um lugar onde ela possa ficar segura e ela possa pagar pelo menos o mínimo da sua alimentação, enquanto ela não consegue os trabalhos que podem sustentá-la, a gente está fazendo essa campanha, então se você se sente motivado a ajudar, por favor, faça a sua doação e a gente vai manter todos informados, não de detalhes que pela segurança dela a gente não quer passar, mas de como as coisas estão indo, então agradeço muito a confiança de todos, eu não me envolveria numa campanha dessa se não fosse pela certeza de que é uma pessoa que merece apoio, uma obrigada especial a todos aqueles que ouviram até aqui, um abraço.